E meu pai já dizia, meu filho, esse aí é o maior elefante branco que você vai ver na sua história, chamado Arena Pernambuco. Isso aí, gente, quando tava no projeto ainda, tá? Quando já se especulava que ia ser construída uma arena lá em São Lourenço da Mata. Algo que, assim, qualquer adulto com 20, 25 anos que tem um discernimento mínimo, já sabia que isso claramente seria o elefante branco pela localização. Essa é que é a verdade. E vamos passar aqui todo o contexto pra quem tá por fora. Ontem, 10 anos de Arena Pernambuco do elefante branco foi completado. Infelizmente, os números não são nada agradáveis, tá? Essa aqui era a expectativa. E essa aqui é a realidade. Um deserto total que só tem Arena Pernambuco, tem os estacionamentos aqui e só, basicamente. E o projeto era esse aqui, tá? Dividido em quatro fases que eu vou passar aqui pra vocês. Créditos pra matéria do Carso Zirpoli. Ó, a fase 1 da Cidade da Copa. Era, então, a chamada Cidade da Copa, tá, gente? Acredite se quiser. A cidade, a fase 1 da Cidade da Copa era o seguinte. A Arena Pernambuco, sendo construída a 46 mil lugares, teria uma arena indoor, além de 15 mil lugares, e uma praça de celebração. Ok. Além disso, teria zonas de comércio, entretenimento e alimentação, de 72 mil metros quadrados de construção, ali, basicamente, né? Aí teria a fase 1 do centro de convenções, mais 9.500 metros quadrados. Depois teria hotel com 300 quartos. Esse seria só o primeiro, tá? Campos educacionais. Sexto, instalação de segurança, centro de comando e controle integrado. Sétimo, grande loja de varejo ao longo da rodovia BR-408. Oitavo, finalização da rodovia da Copa. Nono, melhorias na área norte do Rio Capibaribe. Ok. Vamos complementando, tá? Quase que nada disso aí foi, de fato, colocado em prática. Ó, a fase 2 da Cidade da Copa seria de 2015 a 2019. E seria, basicamente, composto por a fase 2 das zonas de comércio, entretenimento e alimentação, como já foi ali destrinchado na parte 1 também, na fase 1. Aí teria a fase 2 do centro de convenções. Teria um distrito de uso misto e hotel com 250 quartos. Seria o segundo hotel. Décimo terceiro ponto ali, ó. 1.510 unidades residenciais. 82.000 metros quadrados de área para escritórios. Décimo quinto, escola primária. Seria a primeira, tá? Décimo sexto, melhorias na área sul do Rio Capibaribe. Vamos pra fase 3, tá? Parece até bizarrice, né? Isso aí, quando a gente olha pro presente, pra expectativa e pra realidade, de fato, é algo bem surreal. A diferença é enorme. Tipo, tudo que planejaram, quase que nada foi cumprido. Vamos lá, complementando, tá? 1.590 unidades residenciais, no total aí no período de 2.900 unidades. Décimo oitavo, 106.000 metros quadrados de área para escritórios. Total no período, 188.000 metros quadrados. Décimo nono, seria a segunda escola primária. Vigésimo, escolha secundária, tá? Seria a primeira aí. Escola secundária, foi mal. Seria a primeira e tal. Enfim. E aí, vamos pra fase 4 da cidade da Copa, tá, gente? Ainda tem a fase 4, isso mesmo. Seria a partir de 2025. 1.740 unidades residenciais. Total no período aí de 4.640 unidades residenciais, tá? Vigésimo segundo ponto, 280.000 metros quadrados de área para escritórios. Total no período, 468.000 metros quadrados. Vigésimo terceiro, escola primária, terceiro e tal. E o vigésimo quarto, Land Bank, banco de terrenos, tá? Bom, gente, isso é que estava no projeto, tá? Mas eu vou complementar aqui, antes de passar aqui mais informações a respeito disso, e de quão é deficitária essa Arena Pernambuco, e a média de público é horrível. É a segunda pior média de público entre todas as arenas construídas para a Copa do Mundo, tá? Só que aí eu vou complementar a matéria. Isso aqui eu estou pegando todo do site Cássio Zirpoli, tá? Crédito aí pra ele. A cidade da Copa foi apresentada pelo então governador do estado, Eduardo Campos, em 15 de janeiro de 2009, sendo o bairro inteiramente planejado. O projeto visava uma nova centralidade urbana na zona oeste do Grande Recife, alavancando o desenvolvimento econômico. Entre 2014 e 2025, a ideia era investir 1,59 bilhão de reais, com a possibilidade de superar os 2 bilhões. Localizado a 19 quilômetros do Marco Zero, o novo bairro seria habitado por 40 mil pessoas, contando com estádio de futebol, hospital, centro de convenções, dois hotéis, quatro escolas, faculdade e até centro de comando de polícia, da polícia, com 12 mil metros quadrados. Porra, quem olha assim pensa, meu Deus, de fato é a cidade da Copa tudo muito bem planejado, vai ser fenomenal. Se isso fosse colocado em prática, seria ótimo. Como não me deixa claro, o projeto foi a grande aposta de Pernambuco para ingressar na Copa do Mundo de 2014. De todos os candidatos do país, só Pernambuco apresentou algo novo no entorno do estádio. Aparentemente, o governo trucou, entre aspas, conseguindo fazer parte do torneio da FIFA, mas sem executar os demais módulos da cidade da Copa. Abaixo, você confere aí o projeto por completo, tá? E aí, só para complementar aqui a matéria do site do Cássio Zírpoli. Como se sabe, só o estádio ficou pronto, com direito a uma obra arrastada e preço final em discussão, com o Tribunal de Contas do Estado apontando um sobrepreço, obras superfaturadas, né? De 81,3 milhões de reais. Pelo contrato, o estádio custaria cerca de 479 milhões, mas o gasto teria sido de 397,6. Sem contar que segue subutilizado pelos clubes, indo além, a principal rodovia de acesso, a radial da Copa, só foi construída após o Mundial, não tendo a devida manutenção, tá? E agora eu vou complementar aqui com o que ele postou no Twitter. No estudo encomendado pelo governo do Estado de 2009, a ideia era que a cada dois anos, a Arena Pernambuco recebesse cinco grandes shows e um jogo de seleção brasileira. Em relação à seleção principal, foram apenas dois jogos em dez anos, sendo um de portões fechados, ou seja, que nem renda, nem nada eles conseguiram arrecadar em relação à bilheteria e também a questão dos lanches ali, da Arena e tal, enfim, tudo o que circulava em torno da Arena, né? Complementando, considerando os dez anos da operação da Arena Pernambuco, eis o comparativo das rendas milionárias no Nordeste. 35 vezes o Castelão, 32 vezes a Fontenova, 7 vezes a Arena Pernambuco e 4 vezes o Arruda, tá? E aí, rapaziada, para pegar tudo isso e resumir em três comentários no Twitter e explicar o porquê a média de público na Arena Pernambuco é tão baixa e também, naturalmente, a receita, ela é muito baixa, é a segunda pior média de público ali entre todas as arenas construídas, tem três comentários no Twitter, logo abaixo da publicação de Cassius Rímpoli, que retrata bem como é essa situação da Arena. Primeiro, o Rafael comentou o seguinte, merecem estar pior do que o previsto, não entregaram nem a Arena Completa até hoje. Vou nem falar da cidade da Copa, né? Foram obras mal feitas na cidade. Complementando, mas um pessoal deve ter ficado com os bolsos cheios pelo Recife. O Luiz comentou abaixo dizendo o seguinte, a FIFA queria oito sedes, o governo quis doze para poder arrecadar mais dinheiro, entre aspas, e encher mais ainda os bolsos. Complementando, quem não sabia que esses estados iriam virar elefante brancos? Interrogação. Realmente. Só as crianças, tipo eu, eu tinha o quê? Nove anos, oito anos na época, sei lá, doze anos, onze anos, nem lembro agora exatamente. E antes ali da construção, meu pai falava e eu concordava com ele. Então, eu mesmo criancinha, eu já tinha uma noção de que, pô, isso aqui eu acho que não vai dar muito certo não, porque olha onde isso está localizado. No meio da mata, gente. É literalmente no meio da mata. E eu não achava que ia ter uma grande perspectiva para um longo prazo não, né? Mas, enfim. E aí, já pegando o contexto, o último comentário que eu vou pegar antes de a gente colocar aqui todos os dados estatísticos da média e da receita, o Daniel disse o seguinte, além do acesso horroroso, de fato, o acesso é horrível, o trânsito para chegar é ruim, para sair da Arena Pernambuco também é péssimo, o trânsito para sair, enfim. Além do acesso horroroso, eu fico incrédulo no quanto o estacionamento é mal operado. Concordo. Um funil gigantesco que deixa a saída completamente caótica. É isso aí. E o fato do estacionamento custar 20 reais. Isso aí é o de menos. Todo estacionamento hoje vai custar em média disso. É única e exclusivamente aquela máxima de explorar porque você não tem outra opção. Resumidamente, gente, esses são os três comentários no Twitter que eu concordo plenamente em relação ao contexto da Arena Pernambuco. E aí vamos passar aqui para a questão dos valores e as médias de públicos na Arena. No ano passado, quando a Arena também sediou os jogos do Retro na Série D, a média de público em toda a primeira fase foi de 538,3 pessoas e apenas 261,3 pagantes, o que resultou em uma renda média por partida de 7 mil reais. O número representa 1% do valor gasto mensalmente pelo governo do estado, apenas com a manutenção do estádio calculado em cerca de 700 mil reais. E aí a gente vai passar agora para o complemento da média do público pagante nas arenas usadas na Copa ali. Esse dado aqui é de 2023, tá? Dessa temporada. Só para passar o contexto mais uma vez, naturalmente a Arena Pernambuco vai ficar abaixo da maioria porque a Arena do Grêmio é do Grêmio. O Beira Rio, porra, Beira Rio é do Inter, então só é um clube que joga lá e tal. Aí você pega a Neoquímica Arena, Corinthians. E por aí vai, vários outros estádios pelo Brasil são construídos, Fontenova, Bahia. Então, naturalmente, a Arena Pernambuco vai ficar um pouco mais abaixo do ranqueamento porque o Sport tem seu estádio, o Náutico tem seu estádio e o Santa Cruz também. E a Arena ficou como a quarta opção, né? Tipo, a segunda opção para cada clube da capital. Enfim. E naturalmente, os torcedores não gostam muito de ir para a Arena por causa do deslocamento, acesso que é horrível, tenebroso de ruim, demora para chegar, demora para sair, enfim. Ó, gente, vamos lá. Primeiro está o Maracanã, público pagante nas arenas usadas e tal. Nesse ano aí foram mais de um milhão de pagantes no total. Uma média de 41 mil. 31 jogos na temporada até o momento. Na Neoquímica Arena é a segunda, tá? Com 624 mil pagantes. 36 mil é a média. O Castelão, terceiro melhor público aí, terceiro melhor público no total de pagantes, 516.994. A média de pagante foi de 30 mil e 400 torcedores aproximadamente. Beira Rio, na quarta colocação, 295 mil pagantes. Fonte Nova, 284. Mineirão, 282. Arena da Baixada, 279. Mané Garrincha, 194. E aí a gente vai descendo, né? Os estádios ali, as arenas abaixo de 100 mil pagantes. É, no total na temporada, tá? Na décima colocação, na nona colocação, vem a Arena das Dunas, com 65 mil. Na décima colocação, a Arena Pantanal, com 62 mil. Na décima primeira colocação, vem a Arena Pernambuco, com 33.764 pagantes. E esse número é alavancado pelo clássico que teve na Copa do Nordeste, que o jogo terminou 0x0 e ali deu 20 mil torcedores ali numa média total. Então, esse público ali alavancou muito essa média. Essa média não, né? É, também que vai recair um pouco na média também. Mas no total de pagantes. E a Arena da Amazônia, com apenas 9.768. Pra mim, os mais bizarros, tá, gente? Foi a Arena da Amazônia, quando foi construída. A Arena Pantanal também foi muito bizarra, assim. É qualquer coisa de inacreditável. Acho que essas duas... E a Arena Pernambuco também, tem que estar nesse bolo louco. Porque, assim, também a localidade é bizarra, tendo em vista que os outros times da capital têm estádio. Então, foi bizarro, de fato. Ó, e agora vamos passar aqui pros maiores públicos da Arena, no total. O esporte, ele comanda dos 10 maiores públicos, 8 são em jogos do esporte. E o maior público foi no jogo entre esporte e Fortaleza, 1x1, na final da Copa do Nordeste do ano passado. 42.544 torcedores. Gente, agora vamos passar aqui pra trazer mais uma informação que é a respeito do governo. O governo abriu as portas da Arena ao esporte para a reforma da Ilha do Retiro. Daniel Coelho, secretário de Turismo e Lazer, que administra a Arena de Pernambuco, falou que o estado está disposto a colaborar com o clube. Com o esporte planejando realizar uma ampla reforma na Ilha do Retiro, a equipe rubro-negra precisará de uma casa temporária. Atento a isso, o governo de Pernambuco, que mantém um flerte de muitos anos com o Leão, já abriu as portas da Arena de Pernambuco para que o equipamento, que completa 10 anos nessa segunda, seja a casa do time rubro-negra enquanto durar a reforma. Ó, abre aspas. Não foi formalizado ainda essa questão do esporte passar a mandar os jogos na Arena nos próximos dois anos. Não foi formalizado. Mas Augusto Carreiras, vice-presidente de competições do Leão, me comunicou que havia essa possibilidade. Apenas numa sondagem informal, e falamos que há todo o interesse do governo do estado em colaborar com o esporte. Só para deixar claro que esse contato de Augusto Carreiras com o Daniel faz cinco meses, tá? Então já faz um bom tempo. Queremos arrumar um modelo que permita, nesse período, o esporte reforme o seu estádio e passe algum tempo utilizando-se da Arena como mandante. A reforma da dimensão que o esporte quer fazer pode durar dois anos e é importante para o equipamento. E é uma chance para que a Arena Pernambuco convença o torcedor, acrescentou o secretário. Acho pouco provável a Arena Pernambuco convencer o torcedor. A Arena em si, o interno da Arena, quando você chega lá, é confortável, é legal, é massa, é show. Só que todo o contexto para você chegar lá e sair, o deslocamento é horrível. É bom, assim, basicamente é isso, tá? E ó, sobre Augusto Carreiras, Augusto Carreiras confirmou que a última vez que falou com o Daniel Coelho sobre o tema foi há cinco meses. Vamos aguardar se o esporte, de fato, for reformar a Ilha do Retiro. A Arena Pernambuco pode ser a casa do esporte por dois anos, né? Mas isso aí ainda é muito no papel, projeto. Você aí, torcedor, acredita que o esporte vai reformar a Ilha do Retiro? Eu vou ser bem pessimista aqui para que eu queime minha língua assim fortemente. Eu acho que não. Por enquanto, não. Ainda é muito papel. Eu só acredito vendo. É tipo assim, ó, para o esporte quebrar o tabu. Amanhã contra o Criciúma, eu só acredito vendo. Eu não vou acreditar e criar expectativa, não. Só se vencer. Venceu, aí eu acredito. Aí venceu, só acredito vendo. Terminou o jogo, apitou, ganhou. É igual essa reforma na Ilha do Retiro. Eu só vou acreditar depois que começar e terminar. E é, realmente, aconteceu. Por enquanto, eu sou muito pé no chão em relação a isso aí, tá, gente? Bom, por enquanto é isso. Eu trouxe o combo de todas as informações a respeito aí da Arena, essa possível reforma na Ilha do Retiro também, e o que Daniel falou a respeito de uma possível mudança de casa do esporte temporária por dois anos, tá? Abraço para todo mundo, ó. Só ficou no papel, ó. Na prática, na prática, a expectativa não condiz nem um pouco com a realidade, porque a realidade é isso aqui, ó. Um deserto total. Dez anos do elefante branco. E a expectativa era essa daqui, ó. Ó, que diferença surreal. Valeu, gente. Abraço. E aí E aí E aí Obrigado.